Quando a gente, que nem hoje, por exemplo, quem você gostaria que voltasse como fazendeira? Cariúcha, Yuri ou Marcia Fu? Pra configuração do jogo, tá? Pros próximos passos, por exemplo, a narrativa da Cariúcha te cansa? O enredo em cima da Cariúcha tá desgastante? Tá pesado? Já deu? E a partir do momento que ela sai, automaticamente outros enredos vão surgir? Como que é a sua leitura? Porque quer queira, quer não. Então, muita gente pode dizer, ah, essa Cariúcha sair perde a graça. Se ela volta fazendeira, ela vai continuar mais um tempo no jogo. Mas que graça. Qual é a sua leitura? Mas que graça. Em primeiro lugar, não tem graça. O que ela faz é assédio moral. Ela é uma cafetina da miséria. Isso assim que ela é. Então, ou seja, pra mim, não tem graça nenhuma, nenhuma. Cariúcha não tem graça. Nenhum momento. Nenhum momento. Então, se é porque vai acabar o lance do jogo, não vai. Porque ali tem Márcia Fu, tem Simeone. Tem muita gente ainda que tá vindo pro jogo também. Que tá começando a mostrar suas garras. Então, ou seja, a Cariúcha, na minha opinião, pode cair fora numa boa. Se ela não for fazendeira, você acha que ela cai? Eu gostaria muito que a Márcia Fu voltasse fazendeira. Muita gente já comentou sobre isso. A Márcia Fu hoje foi chamada de a vilã cômica. Você concorda? Porque boazinha ela não é. Não, boazinha ela não é. Ela não é do lado... Ela é vilã. Não, eu acho que ela é malandra. Mas cômica. Cômica. Mas então, os vilões são cômicos. Os bons vilões, os inesquecíveis. É, eles são cômicos. Tipo Carminha, de Avenida Brasil. Nazaré Tedesco. A Nazaré Tedesco, quem mais? Até a própria Odete Reut. Sim, inesquecível. É, porque o vilão, ele tem requintes de crueldade, mas ele coloca ali o humor no meio da história. E ela fez muito isso ontem, né? Então, eu acho que isso é muito bom. Agora, a Márcia Fu, eu acho que ela precisava voltar. Até mesmo como... Eu não gosto do jogo dela. Não, também não. Não gosto. Eu acho que é um jogo que ela não precisava fazer, porque não precisa mesmo. Você não precisa ser falso. Ela é, ela é fofoqueirinha, ela fala que não, mas ela é. É, ela vai em uma, ela fala um negócio. Essa coisa de ser centrão, é... É porque ela ouve ali e fala que... Mas é um jogo raso. Mas ela é uma personagem interessante? Eu acho que não é. Ela é. Ela é super, super. Eu acho ela engraçada quando ela quer ser, entendeu? Eu acho que ela tem esses aperitivos que são interessantes para um reality show. Mas o problema da Márcia é justamente esse. Eu acho que ela só não atingiu uma poliposition também ali, justamente por causa dessa questão, desse joguinho idiota que ela faz. Sabe, ela chamou a outra de podre, que se dane, deixa a outra ser podre. Já não falou? Agora você vai lá e eu não acho que você é podre, tá, podre? É, é tipo isso. Entendeu? E aí, esse jogo é uma... Algo dúbio não cai bem para o público. O reality show, ele é muito interessante num aspecto... Qual é a nossa leitura, Fê? Quanto jornalistas, e a gente fala de reality show, mas eu acho que somos fãs, acima de tudo. A gente gosta de fazer essa análise junto com vocês do outro lado. É a coerência. Então, assim, se você é de um jeito, é o seu jeito, seja coerente com o seu jogo o tempo inteiro e comunique-se conosco. Agora, a Márcia Fui, eu acho que é isso. Quando ela entra, que eu acho que é um pouco de quem está perdido, talvez, também. Quando ela entra nessa situação de você é podre, aí, desculpa, podre, é dúbio, é estranho, soa falso. Não soa verdadeiro. Então, embora ela seja uma personagem interessante, ela não tem fôlego para vencer. É, porque... Não tem? É, porque ela... Primeiro que ela já mostrou o jogo dela. Muito rápido também. Então, assim, a gente já sabe qual é, as manobras que ela faz. Então, por exemplo, quando a Jenny Miranda vai lá e bate o sino. Não, é que piegas aquilo, gente. Também, aquela Jenny Miranda também não sabe. Já deu, amor, aqui, redinho raso. Ainda conseguiu bater o sino errado. Mentira, ela sabia exatamente qual era o certo. Que é o lado de cima e o certo é o lado de baixo. Que burra, sabe? Mas você não acha que ela quis se vitimizar para não ser votada, né? É lógico, ela quis, assim, angarinhar o rebanho, sabe? Com paixão. Que foi para fugir da roça. E conseguiu, né? E conseguiu. E ali a Márcia Fu vai lá e fica cesseroneando ela, sabe? Não fica assim. Por que você bateu? Nós temos um sonho. Nós temos um sonho. Que sonho? Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Quer bater o sino? Bate e sai, fia. Você quer bater o sino? Vai feliz, meu amor. Porque está valendo um milhão e meio isso aqui. Você quer bater o sino? Poxa, você está aqui ainda? Você bateu o sino? Ainda está aqui? Você bateu o sino errado. Eu ficava assim, do lado dela. Você bateu o sino errado. Você bateu o sino errado, miga. Sua louca. Vai lá, bateu certo. Vai, a Bia está lá na porta te esperando. Porque assim, quando a Jenny vem com aquele papo, claramente ficou de vitimização. Não colou para muita gente aqui fora. E pela primeira vez na vida, eu concordei com a Bia. Porque a gente não gostou do jogo da Bia no ano passado. Né? Soberba e tal. Olha o cheio.